Olá, estamos iniciando o Câmara Entrevista, o programa que tem o objetivo de informar o melhor o nosso telespectador. No programa de hoje vamos conversar com o médico mastologista Flávio Jobim, que vai falar um pouco sobre o outubro rosa. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem, Matheus? Doutor, a partir de que idade é recomendada a realização do exame de mamografia? A mamografia, que é o exame, nós chamamos de padrão ouro para detectar e para triar casos de pacientes com câncer de mama, ela começa a ser indicada. Existe alguma controvérsia, por exemplo, o Ministério da Saúde alerta a partir dos 50 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia, junto com a Federação de Ginecologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles recomendam a partir dos 40 anos. Por quê? Porque vem cada vez aumentando mais a incidência de câncer de mama e principalmente na região sul e mais frequentemente ainda em Porto Alegre. Aqui mesmo em Santa Maria nós fizemos um levantamento das nossas pacientes da Secretaria de Saúde e a maior incidência do câncer estava entre os 39 e os 49. Então, se nós começarmos nos 50, deixaremos uma janela aí. E está já demonstrado que 20, 25% dos casos de câncer de mama ocorrem entre 20 e 50 anos. Então, essa é uma discussão controvérsia, mas a Sociedade de Mastologia indica a partir dos 40 anos. E a partir, depois que o paciente faz o primeiro exame, qual é a periodicidade e até que idade é recomendado seguir fazendo o exame da mamografia? Isso, nós recomendamos a partir dos 40 anos anual, né? E dependendo do caso, por exemplo, tem pacientes de baixíssimo risco que a partir dos 50 anos poderiam fazer a cada dois anos. As pacientes deem risco, entretanto, elas devem fazer anualmente. E até os 74, 75 anos seguir essa rotina. Dali para adiante depende muito da expectativa de vida da mulher. Se é uma mulher forte, uma mulher saudável, nós devemos continuar com a mesma rotina. Por que que não há necessidade de ser anual a partir dos 75, 80 anos? Porque o câncer de mama na mulher de idade, como ele é um tumor ou hormônio independente, ele não é agressivo, ele não vai crescer de um momento para outro. Então, o intervalo entre o crescimento, entre a mamografia normal e um possível aparecimento de outro tumor, não vai ser num espaço curto. Por que que a incidência de câncer de mama no Rio Grande do Sul e na região Sul é maior comparado em outras regiões do Brasil? Existe uma teoria, aquilo que se suspeita que seja, que são vários fatores. Porque o câncer de mama, ele está relacionado, ou seja, o risco a vários fatores. Entre eles, o ambiental, a raça, o número de filhos, a mulher, a idade que teve o primeiro filho, o uso de hormônio, o período que ela fica menstruando. Por exemplo, se ela começa a menstruar com oito, nove anos e vai além dos 55, ela fica muito tempo exposta ao hormônio. O uso do cigarro, o uso do álcool. Então, é multifatorial o câncer de mama. E a genética. Então, tem algumas teorias que nós levamos para, suponhamos que aqui no Rio Grande do Sul seja a maior incidência no Brasil. É a qualidade de vida, porque o câncer de mama, infelizmente, ele avança à medida que vem o desenvolvimento do país ou de uma região. Os países mais desenvolvidos ou as regiões mais desenvolvidas, elas têm maior incidência de câncer de mama. Uma das suposições é que essas mulheres, elas vão primeiro fazer a sua formação, vão fazer doutorado, vão fazer mestrado, doutorado, vão equilibrar a vida econômica e financeira para depois constituir família. Então, essas mulheres que têm filho depois dos 30 anos de idade, elas aumentam o risco. A questão do estresse, o uso do cigarro, que felizmente agora está diminuindo, mas por outro lado está aumentando o consumo de álcool. A vida sedentária, essa vida que hoje a mulher participa não só da administração, mas na manutenção da casa. Antigamente a mulher era uma administradora do lar, agora não. Tem dupla ou tripla jornada. Tem dupla ou tripla jornada e em alguns casos ela é responsável pela sustentação do lar. E muitas vezes, então, ela também, com isso, ela renega a parte da atividade física. Se estressa, não faz atividade física. Tem uma alimentação às vezes descuidada, a base de gordura, principalmente gordura animal. Isso está provado também que a gordura animal é maléfica para a saúde, não só para o colesterol, para as artérias, mas também para a relação do câncer. E aqui no Sul, então, nós temos também um povo constituído por imigrantes, né? E aí está a questão genética. Por exemplo, os judeus, né? Aqueles judeus de uma região, os escanazis, também têm uma incidência maior de câncer de mama. Então, são vários fatores, mas certamente o Rio Grande do Sul, e mais especificamente em Porto Alegre, é a maior incidência do Brasil. O Brasil tem uma, arredondando, uma proporção de 50, 54 casos para cada 100 mil mulheres. Em Porto Alegre, passa de 120, e no Rio Grande do Sul passa de 100. Então, nós temos um, o nosso desenvolvimento, talvez, juntamente com Santa Catarina, Paraná e São Paulo, nos traz essa penalização. Pacientes com histórico familiar de câncer, teriam que iniciar essa bateria de exames de mamografia mais cedo ou não? Exatamente. Isso é interessante porque um dos alertas que a gente faz sempre para as mulheres, e faz essa pergunta, existe alguém na família, principalmente em primeiro e segundo grau, com câncer de mama? Porque essas mulheres, certamente, elas têm um risco aumentado de câncer de mama. E elas têm que ter mais cuidado. O autoexame a gente orienta, que as mulheres, a partir de 18, 19 anos, elas começam a fazer o autoexame. Não com sentido de diagnóstico de câncer de mama, mas para que essa mulher conheça o seu corpo. Um dia que tiver uma alteração na mama, ela vai saber que aquilo ali é anormal, e vai procurar o médico. Nós recomendamos que essas mulheres sempre comecem a fazer os exames de imagem 10 anos antes do seu parente. Por exemplo, a mãe teve câncer de mama com 40 anos, ela não vai esperar os 40 anos para fazer uma mamografia de base, ela vai fazer com 30 anos de idade, pelo menos 10 anos antes. E um alerta é aquelas pacientes que têm alteração genética, porque tem um grupo de mulheres que é genético, ou seja, herança que tem um gen, que é chamado BRCA1, BRCA2. Essas mulheres deveriam começar muito mais precoce, ainda a partir dos 25 anos de idade. Doutor, quais são os primeiros sintomas do câncer de mama? Importante essa pergunta, Matheus, para que as pacientes fiquem alertas. Na maioria dos casos, o tumor é silencioso. Até porque, como todo tumor, ele vai começar lá com uma pequena célula, que vai dar um erro lá genético, vai formar um grupo de células, até se organizar em um nódulo. Essas pacientes não têm sintomas, principalmente porque o nódulo começa pequeno. E ela não vai perceber. Um médico treinado, um mastologista, um ginecologista treinado, ele vai palpar, dependendo do volume da mama, quando o tumor já estiver em torno de um centímetro. Já a paciente percebe mais tarde, 2, 2,5, 3 centímetros. E sintoma de dor, só quando a doença é avançada. Existem alguns sintomas precoces, que elas devem estar alertas, por exemplo, é purido no mamilo, na região ali da areola, a parte mais escura da mama, começa com coceira, e se ela tem que estar atenta, ou descamação, ou saída de sangue pelo mamilo. Isso são sinais, sair de sangue espontâneo, porque às vezes a mulher também manipula, fica ansiosa, com medo de tumor, começa a manipular demais a mama e sai secreção. Essa não tem valor para o diagnóstico de câncer de mama. Mas saiu sangue espontaneamente, tem coceira, retraiu a pele, isso são sinais que ela deve procurar atendimento especializado. Doutor, em torno de 66% dos casos diagnosticados de câncer de mama são feitos, primeiramente, através do autoexame. Então, o autoexame é muito importante, né? É importante. Isso aí eu sempre costumo dizer, porque o autoexame teve uma época que subiu, sofreu críticas, principalmente nos Estados Unidos, quando se pregou muito o autoexame, e houve uma corrida, as mulheres não conheciam bem a sua mama, qualquer alteração ocorriu para o seu médico, e também o médico, às vezes, sobreindicava a biópsia, e aí eles começaram a dizer que não deveria fazer autoexame. Autoexame, principalmente nos países como o nosso, que nós não temos recursos suficientes para fazer a triagem, ou fazer mamografia em todas as mulheres que deveriam fazer, o autoexame é importante, para que ela se conheça, e quando surgir alguma alteração, como já referi antes, ela procure atendimento. Porque o segredo da cura do câncer de mama está no diagnóstico precoce. E, infelizmente, o nosso diagnóstico, como eu referiste muito bem, a maioria, quem faz, não o diagnóstico, mas quem descobre que tem alguma alteração na mama é a própria paciente. Como deve ser feito o autoexame, assim, para as mulheres que estão nos escutando hoje e vendo o programa? É, costumamos recomendar que o autoexame seja feito na semana seguinte à menstruação, porque no período perimenstrual e menstrual, a mulher fica com muita retenção de líquido, fica com a mama sensível e tal, e ela pode ter alguma alteração na mama que simule um nódulo e tal, e ela vai achar que tem um tumor. Então, depois que passou o período menstrual, que a mama está mais tranquila, menos inchada, com menos coleção líquida, ela deve fazer. E deve ter uma sistemática sempre, ela deve ter preferência até, porque quem não tem prática em fazer outro exame, a mão, às vezes, não desliza perfeitamente na mama. Então, principalmente, eu oriento durante o banho que ela passe, ela se examine quando está com sabonete, que a mama vai deslizar melhor, a mão desliza melhor na mama. E ela deve ter uma sistemática, ela deve dividir a mama em quadrantes, né, e palpar sempre um quadrante, outro, os inferiores, depois superiores e tal, para que ela tenha uma ordenação e não deixe nenhuma área sem palpar. E sempre com a mão contralateral, ou seja, a mão direita vai palpar a mama esquerda e a mama esquerda palpa a mama direita. E fazendo também movimentos circulares, assim ela vai se conhecendo. E depois dela treinar isso aí, perfeitamente, as mulheres vão se sentir bem à vontade. Porque, às vezes, elas têm temor até, não gostam de fazer o autoexame de temor de encontrar alguma coisa. Outra técnica é que elas se postem diante do espelho, né, elevem os braços para ver se vai ter alguma alteração na mama durante essa elevação, se aparece algum caroço, se tem alguma retração. Porque, às vezes, o sinal não tem caroço, não tem nada, é apenas uma retração da pele. E isso também não é uma coisa normal, deve procurar atendimento. E nós estamos aí num grupo bem orientado, na Secretaria de Saúde, a gente procura orientar o pessoal das unidades básicas, a enfermagem também está habilitada para ensinar o autoexame e disseminar isso. Porque já que nós não temos uma abrangência de mamografia, tu sabes que até oferta nós temos, às vezes falta até procura. Mas para que essas mulheres saibam fazer o autoexame. Porque o tripé está aí. É o autoexame, o exame clínico, depois o exame de imagem e depois o tratamento. Aí vai ter o sucesso da cura do câncer de mama. Porque se nós chegarmos lá no médico com o diagnóstico atrasado, ou seja, um tumor de um volume muito elevado, nós vamos ter dificuldade de oferecer uma cura ou até uma sobrevida boa para essa mulher. O senhor falava na questão de fazer o diagnóstico com antecedência. O câncer de mama hoje, se diagnosticado cedo, ele tem um percentual de 95% de chance de ser curado. Então, creio que a diferença entre quem faz o diagnóstico cedo e quem faz o diagnóstico tardiamente é enorme. É enorme. É inversamente proporcional. Quanto maior o tamanho do tumor, menor a sobrevida dessa paciente. E nós chegamos com o diagnóstico de imagem que nós temos agora, com a qualidade da mamografia e mesmo do ultrassom, que é um método auxiliar. A gente faz hoje mais diagnóstico de carcinoma in situ, ou seja, aquele tumor que ainda não tem capacidade de invadir outros lugares do corpo. Antes a gente não tinha esse auto-diagnóstico de carcinoma in situ. Por quê? As pacientes chegavam tarde, os aparelhos eram de má qualidade. Então, a gente já fazia mais tardio o diagnóstico. Hoje, você faz o diagnóstico antes que aquele tumor possa agredir aquela mulher. E aí, com certeza, a cura é 100%. Ou seja, nós já avançamos no 95%, nós já estamos a 100%. E mesmo o carcinoma, aquele invasor, que é o tumor mais maduro, que tem capacidade de invadir, se ele for feito o diagnóstico com menos de um centímetro, a gente tem chance de cura. Doutor, algumas mulheres reclamam que o exame de mamografia é um tanto quanto doloroso, dolorido para as mulheres. O senhor é um médico que participa de congressos em outras regiões do Brasil, no exterior, esteve há pouco tempo em São Paulo e no Canadá. Existe algum estudo, alguma tecnologia para qualificar esse exame para que ele seja menos doloroso para as mulheres? Os exames, como eu te referi, já têm avançado bastante. A própria mamografia digital já foi um avanço. O exame ouro, padrão ouro para screening, como eu já referi, é a mamografia. E a mamografia, ela precisa, como ela é feita com o raio-x, ela precisa atravessar, o raio precisa atravessar toda a espessura da mama para dar a imagem, para fazer a imagem. Se nós tivermos uma espessura muito grande na mama, obviamente esse raio terá mais campo para atravessar, a imagem pode ter alguma distorção, alguma deficiência. Então, a mamografia boa, a mama tem que ser pressionada. Claro, os aparelhos também melhoraram bastante, as mesas dos aparelhos, cuidado para não ter dobras onde machuque a mama e tal, o próprio técnico posicionar bem a mama, e são alguns cuidados que a gente toma para diminuir a dor. E a dor é muito particular, tem mulheres que não sentem nada de dor, como homens também, e outros são mais sensíveis à dor. Mas, em geral, é uma dor suportável. E já foram feitos vários estudos sobre isso, um é indicar para essas mulheres que tomem um analgésico, antes da ir para a mamografia, que tomem até um remédio ansiolítico, aquelas que têm mais ansiedade, isso ajuda a minimizar a dor. Mas eu costumo dizer para aquelas pacientes que quando não sentem dor nenhuma, que elas gostam de ir em determinada clínica, porque não sentem absolutamente nada, nós temos que ter cuidado, porque essas vezes não está posicionando a mama adequadamente. A bom posicionamento sempre vai apertar um pouco a mama. Esse exame vai ficar com uma boa imagem. E nós já temos outros, como a tomocíntese, que é um outro tipo de mamografia, já que também trabalha acima, e menos doloroso. A ressonância, que é um exame que tem indicação muito específica, não se usa para screening, ou seja, para triar câncer. Ainda é a mamografia a nossa melhor ferramenta para diagnóstico de câncer de mama. Doutor, nós vamos seguir falando sobre o outubro rosa e a prevenção ao câncer de mama daqui a pouquinho, porque agora nós vamos para um breve intervalo e já retornamos. Não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando com o médico mastologista Flávio Jobim sobre o outubro rosa e a prevenção do câncer de mama. Doutor, nós falávamos sobre a questão do câncer de mama, especificamente estamos conduzindo a nossa conversa, especificamente no câncer de mama que atinge as mulheres. Mas um percentual ínfimo, mas também de relevância, o câncer de mama atinge os homens também. Eu gostaria que o senhor abordasse um pouco essa questão do câncer de mama nos homens. Também atinge o homem. Isso é importante, e até é importante referir que principalmente na Europa o laço que antes era só rosa e os próprios prédios que a gente faz, o mundo vai se atingindo de rosa nessa época. Eles estão botando um pequeno traço de azul, principalmente no laço e até nas luzes, para chamar a atenção que o câncer de mama não é uma patologia exclusiva de mulher, mas pode atingir homens também. Nós temos vários casos de homens. E a proporção é 100 para 1, ou seja, cada 100 mulheres um homem vai apresentar câncer de mama. Com o diferencial que o homem tem pouco tecido, ele tem a capacidade até de notar alterações mais precocemente. Entretanto, talvez até por motivo cultural, eles sempre procuram atendimento um pouco mais tardio. O homem não tem a cultura de fazer o autoexame, e também ele tem algum preconceito, a questão, por exemplo, do machismo leva ele a não procurar ajuda, não fazer o autoexame, não conhecer melhor a sua mama, seu mamilo. É, mas ele tem mama também. O homem tem mama, só é atrófica. Quer dizer, lá na vida embrionária ele teria a mesma histologia de uma mama. Por questão embrionária, hormonal, a mulher vai desenvolver e a mama do homem atrofia. Mas ele tem tecido mamário, tanto que quando ele usa algum tipo de hormônio, ele pode sofrer uma estimulação desse tecido e ter crescimento. Mas ele vai desenvolver exatamente como uma mulher, um nódulo. e eu não vejo tanto assim, mas é questão cultural e de conscientização, porque como se fala, e às vezes a culpa é nossa mesmo, de médicos e profissionais de saúde, que a gente acaba focando tanto no câncer de mama da mulher, da mulher, e esquece de dizer que o homem também deve ter essa preocupação, mesmo que seja uma incidência muito pequena. E é um exame, como eu já falei antes, muito simples, na hora do banho, dá uma tocada na mama, já sabe se tem alguma coisa ou não. E principalmente os homens já mais maduros, quando já começam com alterações hormonais, alguns já usam medicação para próstata ou mesmo medicação para outras doenças como cardíacas e tal, e tem algumas medicações que estimulam e a mama passa a crescer. Sempre que tu tiver mais tecido, tecido mamário em crescimento, tu tem uma chance maior de desenvolver um nódulo. Mas isso a gente tem procurado esclarecer mais e conscientizar os homens, que o homem também tem câncer de mama. E com certeza, com o tempo, eles vão incorporar bem isso. Eu tenho um caso que o marido sempre acompanhava a esposa nas consultas de acompanhamento do câncer de mama, e um dia ele me ligou, olha, saiu um pequeno líquido. Por quê? Porque ele já tinha a história da mulher, já conhecia. Pediu que ele passasse no consultório, nós fizemos exames, ele tinha um pequeno tumor. Foi operado, e hoje os dois fazem acompanhamento. Mas um tumor bem inicial, esse ficou 100%, é curado. Então, isso é um alerta, e a gente aproveita a oportunidade aqui dada para vocês, para dizer para os homens também, que é muito importante, que eles conheçam a sua mama também. E as instruções são as mesmas, tanto para homem quanto para mulheres, na questão do período de idade, do exame, da mamografia? Ou o homem também não tem essa necessidade de com a idade X fazer o exame, só se notar alguma diferença? Não, o homem não faz exame de mamografia e de rastreamento, pela baixa incidência, e pela capacidade que eles têm, que como a mama é pequena, eles notam precocemente. Então, quando eles têm algum sintoma, ou percebem alguma nodulação, alguma retração, aí a gente faz. Aí a gente usa os mesmos arsenais diagnósticos e terapêuticos que os da mulher. Vai usar mamografia, vai usar ultrassom, vai fazer biópsis com agulha, é a mesma coisa. Doutor, o protocolo 60, né, determina que um paciente, depois de diagnosticado com câncer, inicie o tratamento até 60 dias. Eu queria saber do senhor se essa determinação está sendo cumprida a nível de Brasil. É muito difícil. Isso é uma briga que nós temos, aliás, a briga toda que a gente tem é em relação a, por exemplo, a determinadas leis, como o 60, o direito da mamografia, o direito a tratamento, o direito a estudo genético, tudo que tem leis para isso, mas a execução disso não é tão simples assim. Por quê? Porque no momento que tu dá um direito para o paciente, para o usuário, tu teria que dar condições lá na ponta. Determina que o paciente vai ser tratado em 60 dias, mas isso não é na caneta que você determina. Teria que dar condição hospitalar, condição de leito, de bloco cirúrgico, de equipe médica, de laboratório. Então, com certeza, isso não é cumprido. Nós temos aqui um dos melhores serviços de atendimento, tanto na Secretaria de Saúde como no Hospital Universitário. E, com certeza, nós não conseguimos cumprir os 60 dias pelo excesso de serviço que tem. Um hospital aqui, um hospital terciário, vem pacientes encaminhados de vários municípios e nós não conseguimos a vazão suficiente por deficiência de leito ou por deficiência de horário no bloco cirúrgico. Porque hoje, no Hospital Universitário, por exemplo, nós temos mais de 40 programas de residência. E todos, ou a maioria deles, necessita de bloco cirúrgico para treinamento. Então, nós teríamos que ampliar e otimizar muito a utilização do hospital para conseguir, pelo menos, chegar próximo de atender essa norma. O Hospital Universitário, a direção, tem se esforçado e está num programa de reestruturação do hospital, aguardando, ontem mesmo, ainda falei com um dos diretores, aguardando o término da construção da unidade lá do Centro ECTI para desocupar leitos no hospital, propriamente dito, para que se possa atender mais pacientes. O município é que oferece o exame da mamografia, por exemplo, de forma gratuita? O município oferece e nós temos condição de atender mais pacientes do que atualmente estamos oferecendo mamografia, porque a triagem que a gente faz aqui, o screening, ele é oportunista, nós não temos condição de oferecer mamografia, que seria o screening programado, aquele, por exemplo, tu estabelecer que todas as mulheres a partir dos 40 anos têm que fazer mamografia, aí nós teríamos que chamar todas de 40 anos e fazer mamografia. Isso não existe, o Brasil não faz isso, mas existe aquela oportunidade que as pacientes que vão procurar atendimento médico, seja na mastologia ou na ginecologia, se ofereça a mamografia. E isso tem sido feito, né, de maneira sistemática, mas nós temos ainda oferta de mamografia, ou seja, aquelas pacientes que tiverem interesse, elas podem ir no posto de saúde, na unidade básica, ou mesmo aqui na saúde da mulher, que elas serão encaminhadas para mamografia. Na sua visão, o poder aquisitivo hoje em dia determina quem sobrevive e quem não sobrevive do câncer, especificamente sobre o câncer de mama, que é o que nós estamos tratando hoje aqui? Eu acho que sim, que infelizmente sim, porque as pacientes que têm maiores recursos ou têm um plano de saúde, elas conseguem acesso mais precoce. Nós já comentamos antes que o sucesso do tratamento do câncer está no diagnóstico precoce. Essas pacientes, elas têm acesso mais rápido, conseguem agilizar mais, até o próprio exercício transportar-se para o sistema privado para o protocolo 60, certamente você consegue cumprir esse protocolo. Mas na rede pública, não. Ela tem mais dificuldade de chegar e chega mais tardiamente. E quando ela alcança ela tem todo o atendimento, mas a celeridade, a rapidez com que isso é andado lá na ponta, às vezes independente da própria paciente ou do desejo da equipe médica, a estrutura não permite que se faça aquele atendimento nesse curto prazo. Como é o tratamento de uma pessoa diagnosticada com câncer de mama? Hoje a modalidade de tratamento evoluiu muito, tanto no tratamento cirúrgico como no tratamento adjuvante, seja por quimioterápicos, por medicação oral ou por radioterapia. A parte cirúrgica, antes que era uma parte muito mutiladora, isso determinava, às vezes, que as mulheres também não procurassem atendimento médico com medo de ser mutilada, de perder a sua mama, de ter complicações emocionais, mesmo na relação do lar e tal, elas não procuravam, protelavam e mesmo medo, assim, ah, câncer mexe, sempre que se mexe piora, é piora, aí elas tinham a história de avizinho ou de alguém que morreu porque mexeram. Na verdade, não é assim. Quanto mais precoce tu mexer, vamos dizer assim, na mama, quanto mais precoce tu intervir nessa doença, maior a chance da mulher sobreviver. E essas cirurgias que antigamente eram mutiladoras, tiravam a mama, tiravam o músculo e antigamente até as costelas às vezes saiam em alguns casos, hoje elas se tornaram cirurgias minimamente invasivas. A mulher, na maioria das vezes, ela tem condição de manter a mama e ainda com a cirurgia oncoplástica que cresceu muito, ou seja, a gente faz aquela cirurgia oncológica e tem já imediatamente a reconstrução da mama e a mulher, às vezes, a mama fica numa característica estética melhor do que era antes. Então, isso é um avanço que nós oportunizamos para as mulheres. E a questão de drogas também, está toda hora surgindo droga nova, o avanço do estudo biológico do tumor, onde se pode usar comprimidos orais que vão prevenir depois, a própria radioterapia também tem efeitos colaterais menores. E a mama, o câncer mama é onde se investe grande quantidade de recursos na indústria química e farmacêutica e com certeza nós vamos chegar poucos anos adiante aí, cada vez com agressividade menor na mama. Segundo o Instituto Nacional de Câncer para o ano de 2017 estão estimados aproximadamente 57 mil casos de câncer de mama no Brasil. Quais são os principais fatores? O senhor, no primeiro bloco, abordava a questão, por exemplo, do fumo, do tabagismo, do álcool, da alimentação. Eu queria que o senhor entrasse um pouco mais nessa seara. Quais são os principais fatores geradores do câncer de mama? Exato. Eu referi antes, por exemplo, já falaste, o próprio fumo, a gente achava antes o fumo não interfere tanto, é mais relacionado a câncer de colo de útero e de bexiga. Hoje, vários trabalhos já estão relacionando o uso do cigarro com o aparecimento do câncer de mama. O álcool, que infelizmente aumentou a ingestão de álcool é um dos fatores também. Aquelas mulheres, eu já referi também, que mestruam muito cedo ou param de mestruar muito tarde, porque um fator preponderante aí é o hormônio e quando elas ficam muito tempo nessa janela de hormônio, elas têm uma chance maior, elas sofrem um estímulo maior na mama. Na menopausa, aquelas pacientes que usam reposição hormonal, elas têm que ter muito cuidado também, porque essas mulheres que usam hormônio por mais de cinco anos já aumenta relativamente de forma significativa e depois de dez anos de uso, elas nem deveriam usar porque aumenta muito o risco de ter câncer de mama. Então, reposição hormonal tem que ter cuidado. A pílula tem um aumento, quanto mais cedo a mulher começa a tomar pílula, ela tem um aumento de risco também, mas é pequeno. Aí teria que medir risco-benefício. A questão da obesidade, que nós estamos, as nossas mulheres brasileiras estão ficando mais obesas como as americanas, então isso também existe depósito e hormônios na camada gordurosa. Aquelas mulheres que têm filho depois dos 30 anos, porque nós já comentamos, elas entram na vida social, disputam emprego, têm estresse, têm que equilibrar a sua vida financeira, econômica, para depois ter o filho, então depois dos 30 anos também ela tem risco. E muita atenção naquelas mulheres que têm parente, de primeiro grau e até segundo grau com câncer de mama. Seja homem ou seja mulher, ou seja mulher no caso, essas mulheres, ou seja homem, porque quando existe homem com câncer de mama, há um risco muito grande de ser genético, ou seja, aqueles que são portadores do gene, aquelas mulheres portadoras do gene, na alguma fase da vida, elas vão desenvolver o câncer de mama. Por isso aí, tu bem comentaste, perguntar se essas mulheres tinham que ter uma atenção preventiva mais precocemente. Com certeza tem que ter. Doutor, saindo um pouco do espectro de números a nível nacional e vindo um pouco para a nossa aldeia, aqui Santa Maria. Em Santa Maria, quantas mulheres foram diagnosticadas com a doença, com câncer de mama, neste último período, aí tendo como base o ano de 2016 e 2017? Não temos esse número bem tabular, não temos, porque aqui tem as pacientes privadas, tem as pacientes do USM, nós temos um problema de estatística. Mas somente aqui na saúde da mulher, ali, nós diagnosticamos ali em torno de 60 casos cada ano. Então, com certeza, se nós formos para uma população de 200 mil mulheres aqui na cidade, ou pouco menos, nós teremos aí mais de 100 casos, 150 casos por ano, com câncer de mama. Doutor, o apoio familiar é fundamental para a recuperação da doença, né? Exatamente. Tem o componente também, que nós não comentamos, mas tem um componente emocional, ou seja, as defesas do corpo. Porque principalmente na doença genética que a mulher vai desenvolver em alguma fase da vida, se ela tiver alguma alteração nas suas defesas orgânicas por uma causa qualquer, ela pode antecipar essa doença, ou seja, ela vai estimular, vai ser afetada mais precocemente. E está provado também que durante o tratamento aquelas mulheres que têm uma estabilidade emocional melhor e que têm um apoio integral da família, elas suportam bem melhor o tratamento e se recuperam melhor também com maiores chances. As mulheres já mais deprimidas e mais conturbadas no ambiente familiar e social, elas têm mais dificuldade de consolidar o seu tratamento. Doutor, então a gente podia dizer que a partir da idade que é recomendada a mulher iniciar o seu ciclo de exames, da mamografia, ela além do toque tem que fazer o exame, não basta só fazer o toque e achar que não tem nada e não procurar o exame. O exame é fundamental, né? É fundamental, então nisso nós recomendamos que independente, em torno de 18 anos, eu sei quando a mulher fica adulta, 18, 20 anos, ela já deve fazer o autoexame. Até porque nós temos cada vez mais mulheres jovens tendo câncer de mama, nós temos cada 19 anos, 24, 27, 28, já se tornou bem mais frequente. Então ela tem que fazer o autoexame. E que ela aproveite a oportunidade quando vai ao seu ginecologista fazer o preventivo do colo do câncer, do colo do útero, que faça, solicite o exame da mama, que o médico faça o exame clínico da mama dela, independente da idade. Porque o câncer de mama atualmente ele não está escolhendo idade, ele tem dado em idades bem precoces até paciente idoso. e aquelas mulheres também que elas procurem determinar, conversar com o seu médico para determinar qual é o risco que ela tem de ter um câncer de mama. Porque aquelas que têm maior risco, elas têm que ter um olho clínico bem mais precoce sobre ela para prevenir essa doença. Porque como eu falei, o segredo da cura está no diagnóstico precoce. Nós não temos ainda uma prevenção do câncer de mama como tem, por exemplo, o câncer de colo que tu pode fazer exame de papanicolau, pode tratar patologias antes porque tu colhe diretamente lá. Sabemos que o câncer de colo causador é um vírus, já tem a vacina para o vírus HPV que o sistema público oferece. Tem a proteção com camisinha, ou seja, o câncer de colo nós temos como prevenir e fazer uma prevenção primária. Já o câncer de mama por enquanto não. O que a gente faz em prevenção de câncer de mama é prevenção secundária, ou seja, diagnóstico precoce. E aí está o segredo. E nós temos alertar todas as mulheres que o serviço é oferecido na rede pública, é oferecido no nível terciário, elas têm acesso, não há uma justificativa para essas mulheres não procurar um esclarecimento em relação ao câncer de mama. Que aproveite agora o outubro, que as portas estão abertas e façam a sua prevenção. Doutor, eu vou retomar um pouco um assunto que a gente já abordou uma ou duas vezes nessa conversa, mas eu acho que é importante. Por exemplo, uma mulher que tem a tendência genética de ter a doença ou outra que não tem tanto essa tendência genética. Se tiver um cuidado com a saúde, com a alimentação, nós abordamos aqui a questão do tabagismo, que é um fator, o alcoolismo, entre outros fatores, ela pode não despertar esse gatilho para a doença. pode, né? Eu queria que o senhor abordasse essa questão assim, além do autoexame, além dos exames, da mamografia, enfim, o que a mulher deve fazer para tentar prevenir o câncer? A questão da saúde, alimentação, atividade física, o que seria nesse aspecto? Todas essas coisas ajudam, né? Tanto a questão alimentar como hábitos, né? Uma coisa muito discutida nossa aqui é a questão do churrasco, a carne gorda e tal, mas a gente sabe mais atualmente que o grande risco está naquela carne queimada que libera gás e tal, aí estaria o maior risco. A ingesta gordura, ela deve ter uma atividade, além do equilíbrio na alimentação, também na atividade física, cuidar na ingestão, não é proibido ingerir bebida alcoólica, mas usar com moderação, o cigarro deve ser evitado, e como eu falei antes estabelecido o risco dela, que se estabeleça o protocolo, vamos dizer assim, o processo de como ela vai fazer a sua prevenção. Porque mesmo essas que tem o familiar que teve câncer de mama, não significa que ela vai desenvolver um câncer de mama, mas como bem falaste, ela tem uma propensão. Se ela não tiver esses cuidados gerais, que são os gatilhos para antecipar, ela pode ter o câncer de mama mais precocemente. Aquelas que são genéticos, que na maioria das vezes é aquela que tem um homem, que tem a mãe que teve câncer de mama, tem a mãe, tem mais de uma pessoa na família que ficou bem claro, por exemplo, a Angelina Jolie, que tinha a avó, tinha a mãe, e ela fez o teste genético. E aí deu positivo e ela optou por tirar a glândula mamária. Isso já é uma prevenção mais radical. que também não é 100%, porque sempre fica uma célula de mama junto à pele. Mas é uma opção que deve ser discutida com o seu médico. Mas essa é para aqueles casos que comprovou que ela tem o gene BRCA1, BRCA2, ou seja, que houve uma mutação no seu gene de proteção e ela tem altíssimo risco de desenvolver esse câncer ao longo da vida. Aí ela pode discutir com o seu médico a questão de fazer a adenomacectomia, tirar a glândula da mama, e fazer a reconstrução com prótese, que foi o que a Angelina fez para prevenir. Mas esses casos, hoje, a Agência Nacional de Saúde já determinou quais as pacientes que têm direito a fazer isso. Que são as pacientes que teve câncer, fazer o exame, que são as pacientes que tiveram câncer muito cedo, muito precoce. Aquelas que têm os familiares diretos ali com menos de 50 anos, ou seja, jovens que tiveram câncer de mama, ou que têm câncer de mama no homem, na família, o pai, por exemplo, com câncer de mama, ou aquelas que tiveram câncer de mama bilateral. Então existe, não é todo assim, porque a mãe teve ou a tia teve, não, elas têm um protocolo que estabelece aquelas que devem fazer essa prevenção, esse exame genético. E determinado, vamos supor que dê positivo o exame genético, ela tem que discutir com o seu mastologista, com o seu médico, qual é o encaminhamento que ela vai fazer de proteção. Por favor, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que vocês nos dão aqui para chamar a atenção das mulheres, que o câncer de mama realmente é alta incidência, em números redondos para 2017, ele vai ter em torno de 58 mil, ou seja, é uma população de uma pequena cidade e que a mortalidade está diretamente relacionada à época que se faz o diagnóstico. Então, a Secretaria de Saúde, a Universidade também oferece mamografia, aquelas que têm o seu plano de saúde, elas devem ter cuidado que a oportunidade está no diagnóstico precoce, que isso não seja descuidado e que também aproveite a oportunidade, não só no Outubro Rosa, mas que em todos os meses de ano, se fale sobre o câncer de mama, se quebre esse estigma de que o câncer de mama é uma doença que mata. Não, ele mata quando nós procuramos atendimento tardio. Aquelas mulheres que tiverem todo o cuidado de procurar atendimento precoce, com certeza elas terão a chance de viver por muitos e muitos anos. E os homens também, como eu já disse, o Outubro já não é mais rosa, ele já tem uma pontinha de azul e que os homens também se toquem e alertem as suas mulheres, porque em muitos casos os homens estão mais atentos que as mulheres, que eles alertem as mulheres que essa é uma doença curável. Doutor, muito obrigado pela entrevista, acredito que a abordagem desse tema com certeza vai contribuir bastante, contribuir bastante com o nosso telespectador. muito obrigado pela sua vinda aqui e por toda a abordagem do tema que eu acho que é um tema que precisa ser abordado, que deve ser abordado para ter uma contribuição maior com a sociedade. Com certeza é um tema relevante e de interesse público. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Estamos chegando ao final do Câmara Entrevista. Gostaríamos de agradecer primeiramente ao nosso entrevistado, o mastologista Flávio Jobim, que no programa de hoje abordou a questão da prevenção do câncer de mama e também o outubro rosa. Gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você que esteve conosco até este momento. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Música 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 Música